Oi gente, aqui é o João Castilho, eu tô aqui pra fazer um unboxing da WMS, eles acabaram de mandar pra mim que a gente tá começando uma turnê nova lá do Djavan, né, então eu pedi novas cordas e eles têm essa parceria comigo maravilhosa aqui das cordas Crier, então são essas aqui, ó chegaram agora, né, cordas maravilhosas, uma durabilidade incrível, sua capacidade fantástica afinação, tensão, tudo, são excepcionais, eu já vim usando elas há um tempo, eu uso o calibre 010 então agradeço aqui, né, a parceria com eles da WMS e assim, pra quem interessar, eu falo aqui também do canal exclusivo de vendas da WMS, loja WMS Brasil, vocês encontram essas cordas lá, tá bom? Abraço!